Parabéns do Fio! Parabéns do Fio! Parabéns do Fio! Vamos chacalhar o Fio, vamos chacalhar! Vamos, jóias. Bye-bye! Vídeo para adivar! Sobrou e får o Fio! Diretor estava生 дома, perca, porquê? Verdeo! Atenção, atletas. Próxima luta. Jean Carlos. Sourgui, JJ. Mezinha, Team Gomes. Alexis. Carvalho Brothers. Adelson. Campeões. Hora de aquecimento. Lucas Nascimento. Nara Chaves. Cabral. Brutal Fight. Hora de aquecimento. Leandro Souza. Raiz, BJJ. Arthur Cavallo. Carvalho Brothers. Calma, calma. Calma. Agora viu você. Não, 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 não. Ele já viu. Vem bem. Isso aí, bro. Calma. Banda o cabelo. Calma. Atenção. Espera, calma. E essa. Atenção. 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 Aplausos 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 Janta... Janta a mão aqui! Janta... Commenta, calão. Vou aqui, calão. Mota que ele vai! Vai misturar! Vai, calão! Não, onde você está? Vai misturar, calão! Tirem cruzar de aqui! Calão! Espira de elderčio! Viu? 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 Obrigado.